MENSAGEM DO CÉU Assim seja, queridos Então vamos lá Vamos lá sobre a questão que nós estamos tratando agora Onde ove, ele vai responder, gente Olha isso, gente Gente, como a gente faz uma coisa dessa, né? Nós temos que tomar muito cuidado Quando a gente vai responder ao pai, não é? Eu queria tratar com vocês um pouquinho acerca disso, não é? Acerca das questões aonde o Eterno pode falar com você E você acha que talvez você tenha uma resposta inteligente para ele, queridos Nós temos de tomar muito cuidado Vamos ler agora aqui o entendimento O que que ove estava fazendo que ele não deveria fazer E ove tinha um certo orgulho com as coisas que ele fazia E nós temos de tomar cuidado com isso Nós podemos nos... Não teria nem orgulhar, porque essa não é a melhor palavra para isso Mas nós devemos, deveríamos, eu e você Deveríamos nos valorizar pelo que nós somos Aquilo que nós conquistamos Essas são as valorizações nossas, não é? E ove, de uma certa maneira, o que ele... E é o seu problema e o meu Não é o problema de ove, não é o problema de Jó É um problema meu e seu Olha, eu faço isso Eu distribuo meus bens aos pobres Eu cuido da casa da viúva Eu cuido da casa do necessitado Eu cuido daqueles que estão passando por problemas de saúde Eu cuido do órfão, não é? Eu estou fazendo aquilo que o Eterno me chamou para fazer Então, nós temos de tomar muito cuidado com isso Inclusive, ontem, nós estávamos na reunião de oração com o Roushkai e Carvalho Eu estava falando com ele e com a Carol Acerca do que o Eterno ministrou ao nosso coração Sobre essa coisa de nós falarmos, não é? Nós estávamos estudando justamente sobre isso Nós falarmos para o Eterno Usa a minha vida, usa a minha vida Mas você não gostaria de ser usado por ninguém? Não é? Esposa, você não gostaria de ser usada pelo seu marido? Marido não gostaria de ser usado pela sua esposa? Mas ao passo que quando vocês servem um ao outro Servem um ao outro, não é? O Eterno nunca nos chamou Como ele sendo usuário Ele não é usuário de vidas Não é? Ele não é usuário Nós agora aprendemos essa linguagem digital E o sistema usa nossas vidas Mas o Eterno Ele trabalha por meio das nossas vidas Para que nós possamos servi-lo Não é? Nós servimos ao Eterno Nós não somos usados Ele não é Nós não somos uma coisa Um número Você é único Você é única nas mãos dele Não tem outra pessoa que possa fazer As coisas que você foi capacitado para fazer E aí o que o inimigo vai fazer com a tua vida? Muitas vezes Vai trabalhar com você Para que você se sinta um nada Um derrotado, uma derrotada Um zero à esquerda Ou mulheres que tem um marido proeminente Se sentem um zero à esquerda Maridos que tem mulheres proeminentes Se sentem um zero à esquerda Nós comparamos a nossa vida Uns com os outros, queridos Nós deixamos de ver aquilo Que o Eterno tem colocado Nas nossas vidas Para nós vivermos Não é? Então O Eterno tinha que desconstruir Algumas coisas Sabe aquele homem que Não é o caso de Ove Pelo amor do Eterno, queridos Aquele homem que chega e fala Olha, eu dou o dízimo até do cominho Olha, eu dou o dízimo do que é o mínimo Não é? As pessoas não têm entendimento do hebraico Entendem uma coisa completamente contrária Do que está escrito Não é? Eu estou dando o dízimo das coisas mínimas Eu dou o dízimo do cominho e do coentro Eu dou o dízimo de uma coisa Que não custa nada Eu dou o dízimo Eu sou tão fiel ao Senhor Que o dízimo do cominho e do coentro Eu dou também Era isso que aquele homem estava dizendo Ele não vendia cominho e coentro só, queridos Eu jejuo tantas vezes por semana Eu faço Não é o caso de Ove Mas o fato de Ove estar tratando as suas coisas O que ele faz Por que o Ministério do Som do Céu Não conta o que ele faz, queridos? Nós podíamos publicar Tudo o que nós fazemos Para as pessoas verem Mas a nossa recompensa é ser perdida Se nós compartilharmos com vocês Claro, os Roshim Quem está no Grupo Tefilá Não tem como não saber o que é feito Dentro do Ministério Mas assim Entre nós aqui e vocês A maior parte das pessoas que nos ouvem Não tem a menor noção do que esse Ministério faz E do que esse Ministério está por fazer Não é? Porque se não, queridos Nós perderíamos toda a essência Do que o Eterno nos deu para realizar Vocês compreendem a diferença Entre você ser um servo E você ser um utilitário O utilitário Ele não tem valor nenhum para o seu dono É uma coisa Não é? Nós somos servos Nós somos filhos Nós somos pessoas que comem a mesa do pai Nós temos outra colocação diante dele E óbvio Quando sofreu os ataques E doente E tantas outras coisas Eu não estou dizendo Que a nossa fragilidade justifica Queridos A tua fragilidade A mulher lá O marido chegou Ela está explodindo de dor de cabeça E o marido vem falar um negócio Vem cobrar uma roupa Que não estava passada E aí a mulher fala Pelo amor do Senhor Eu estou explodindo dor de cabeça Eu passo roupa 20 mil vezes por dia Hoje eu não tive condições de fazer isso Então o que acontece? Primeiramente Não é verdade Ninguém sabia que ele passava camisa Mas ele começou a contar as coisas que ele fazia Isso não agradou o eterno Então nos momentos que eu e você passamos por opressão É o momento que mais eu e você temos de tomar conta do que? Da nossa boca Nós temos de tomar conta da nossa boca Disse mais o Senhor Então a Iove e o Jó Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Que assim argui ao Eterno responda Eu vou ler na linguagem de hoje, tá queridos? Porque Jó, você desafiou a mim O El Elion Não é? Você desafiou aquele que é o Todo-Poderoso O El Shaddai A revelação do Todo-Poderoso como amoroso Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Olha, Iove, você não queria tanto falar comigo Você queria estar na minha presença Eu estou te compartilhando tudo isso Eu estou te compartilhando Que você não precisa ser uma cabra montesa Você não precisa ter um posicionamento Eu não sou um pai avestruz Eu estou te explicando tudo isso Mas você não tinha me chamado para falar com você? E agora você vai ficar quieto? Você vai desistir? Ou você vai me dar uma resposta? Iove resolve dar uma resposta Queridos, vamos lá Iove errou em fazer isso de maneira nenhuma Iove não queria perder o seu interlocutor Ele não queria perder a presença do Eterno Uau, Senhor! Não é? Muitas vezes nessa resposta A gente vê que quem apareceu ali Foi Mashiachua Pela maneira da reverência que ele presta em terceira pessoa Nós compreendemos que estava ali uma Que eles chamam dentro da teologia de teofania Ou seja, uma representação do Altíssimo Então eu gostaria de trazer para você a resposta de Iove Que não passa de três versículos Aquele homem que falou, falou, falou Agora tem três versículos para falar e vamos lá Então Iove respondeu O nome do sagrado Kadosh Baru Ele disse Eu sou indigno de te O que eu te responderia? Eu ponho mão na minha boca Olha, Senhor Eu estou vendo Uau! Quem o Senhor é? Eu não estou ligando muito mais para a minha enfermidade A perda dos meus cílios Não estou ligando para nada Eu estou vendo uma porção da eternidade Diante dos meus olhos Eu não tenho nada para te falar Eu não tenho obras Eu não tenho absolutamente mais nada para colocar diante do Senhor Eu vou pôr a mão na minha boca Eu falei uma vez, não vou replicar Aliás, eu falei duas vezes, mas eu não vou Duas vezes, ou seja Iove vai colocar Olha, eu falei antes, não é? Mas como eu falei agora É muito interessante a resposta dele Porque agora ele está medindo cada coisa que ele fala Olha, eu falei, mas eu não vou replicar Opa, peraí, mas como eu falei de novo Então eu já falei duas vezes Mas eu não vou prosseguir falando Ele começa a medir cada coisa do seu falar Então o eterno continua Então o nome de sagrado que é do Oxbaruhu No meio do redemoinho Então ele respondeu Iove Então eu quero que você agora se vista Coloque as suas roupas Como homem Mesmo que a sua pele está cheia de Sensibilidades Mas eu quero falar com você vestido Porque você é um homem vestido diante de mim Você estará vestido diante de mim Diz o Senhor Não é? E eu te perguntarei E tu me responderás Então a tratativa do eterno Da educação do Altíssimo Sempre é por meio De Perguntas O eterno vai tratar com a minha vida E com a sua vida Por meio de perguntas Acaso anularás tu de fato O meu juízo Não é? Acaso anularás tu de fato O meu juízo Você vai Cancelar As minhas sentenças Ou você então vai me condenar Para se justificar Olha só O eterno vai tratar Acerca de algumas sentenças Que foram colocadas Eu acredito que essas sentenças Ele vai trazer um pouco também De tudo que ele Apresenteou a vida de Ove E também o modo que os filhos dele Se portaram Que não era adequadamente A altura daquilo que o eterno Havia confiado nas mãos de Ove Eu não creio que Ove Deu educação desses filhos Que ele vai gerar daqui para frente Nessa história Como ele deu os filhos Da primeira parte Na primeira porção da história Porque a esposa Faz toda a diferença também Na educação dos filhos Não é? Então Ele coloca de uma certa maneira Você não sabe O que está envolvido Nos juízos Da perda dos seus filhos Você não sabe Se eles iriam se perder No caminho Se eu não os tomasse Você não sabe Você não sabe O bem que eu estou procurando Não somente Acerca da tua vida Mas acerca de todos eles Você não sabe O que iria acontecer Com os teus servos Que foram mortos Não me condene Para justificar Tuas ações E muitas vezes Quando nós não recebemos Do eterno Aquilo que nós gostaríamos Quando nós não temos Dele aquilo Que nós consideramos Ser útil E importante Para nossas vidas Nós acabamos Por condená-lo Nós indiretamente Fazemos isso Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Por que o Senhor Fez isso? Vou perguntar Para você Qual é a nossa Atitude com uma criança Quando ela faz algo Errado? Qual é a nossa Atitude com as pessoas Quando elas fazem Algo errado Contra nós? Qual é a pergunta Que você tem Quando alguém faz Algo errado Contra você Por quê? Então todas as vezes Que nós Fazemos isso Com o eterno Nós estamos Considerando Que ele fez Algo errado Contra nossas vidas E óbvio Também queria saber Por que aquelas coisas Estavam acontecendo Claramente Ele não aceitava Os desígnios Do que havia Vindo sobre a vida dele Ou tens braço Como o eterno Ou pode estrovejar Com a voz Como ele faz Olha Se você quer Comparar o teu juízo O teu julgamento Com relação Ao julgamento Do eterno Compare a tua voz Com a voz dele A tua voz Quando você fala Ela chega até onde? Claro que hoje Nós temos Conexões via rádio Via televisão Milhões Milhares de pessoas Podem ouvir a voz De alguém Não é? Mas O contexto Do que o eterno Está dizendo É de modo natural Não de modo De uma rádio Difusão Ou o que quer Que seja Ele está falando De modo natural A voz dele Como um trovão Ela ecoa E ela causa Tremor Ela causa Muito tremor E temor Assim como O juízo dele O juízo dele Se a nossa voz Pode trazer Algum juízo A voz dele Traz um juízo Em temor E tremor É isso Que ele está comparando O braço dele A destra dele O que o filho dele Pode fazer Nas nossas vidas Não é? Orna-te pois De excelência E grandeza Veste-te De majestade E de glória Derrama as torrentes Da tua ira E atenta Todo soberbo E abate-o Então A pessoa Que está falando Aqui Percebe Ela não fala Eu faço Ele coloca O tempo todo O eterno faz Por isso Muitos compreendem Que aqui Nós estamos Com uma representação De Exua Na representação Da própria pessoa Do eterno Como uma pessoa Que tem a procuração Dele Para representá-lo Então Eu quero ler Na linguagem De hoje Esses versículos Para ficar mais claro Por causa Da excelência Do que está escrito Se você pode Da paz Da autoridade Da autoridade Da autoridade Dele Ele derrama Torrentes O motivo Calcar os pés Ela foi escrita Em árabe É interessante Isso Não é O termo Calcar os pés É como se tivesse Deixado Para nós Um recado De que Viria Alguma cultura Que calcaria Os pés Não é Não em relação Necessariamente A população árabe Muitos crentes Muitos salvos Mas eu creio Que apontando Aqui Para o que Hoje se tornou Uma linha dura Com relação Ao islã Não é E nós Vemos essa palavra Calcar os pés No idioma árabe Dentro do livro De Of Trazendo Com clareza Como se fosse Um sinal profético De coisas Que adveriam De religiões futuras Vindo sobre a terra Não é E de que maneira Isso tem atuado Então A riqueza A grandeza Que nós temos Nas coisas Que estão ocultas Dentro das escrituras Quando nós podemos Ter acesso A esses originais Quando nós podemos Compreender Esses originais Não é Dentro do hebraico Queridos Hoje Existem algumas palavras Em árabe Não é Mas normalmente São palavras Que fazem parte Do cotidiano Judaico Mas são palavras Que são Por exemplo Não tem como Você xingar Em hebraico Você não tem Palavras De xingamento Em hebraico Então Muitas vezes O judeu Quando quer usar Alguma palavra Que não seja De uma boa Conotação Eles acabam Tomando emprestado Algumas palavras Que são em árabe Não é Mas neste caso Aqui O fato De ser justamente O calcar Aos pés Calcar Aos pés Essa palavra Não se fala Não se fala E não se fala Depois Mas este calcar Aos pés Ele vem como Uma conotação Bastante Extremada Com relação A uma linha dura Hoje Com relação A essa religião Que quer calcar Aos pés Quer pisar Com os pés Esmagar Com os pés Não é São conceitos Que foram colocados Acerca Dessa instrução E ouve Como ele Ele vinha De uma linhagem Dele A linhagem de Edom Não é Ou seja Ele vem De uma linhagem Árabe Ele vem De uma linhagem Que deu origem A muitos Povos árabes Então Por que o Eterno Usaria Ele usaria Imagina o Eterno Está falando Conosco E de repente Ele vai usar Uma palavra O próprio Eterno Falando De repente Ele fala Uma palavra Para você Em árabe Não é É evidente Que tem um apontamento Do que ele está Deixando Para as nossas vidas E eu queria Muito Que você Pudesse Lembrar Desses conceitos Porque nós Esquecemos Algumas coisas Valiosas Para a nossa vida Com relação A orarmos Pelas nações Intercedermos Por qualquer Configuração Que possa Ser hostil A nós Que possa Ser hostil A podermos Anunciar As boas novas Esse é o nosso papel É por isso Que nós estamos Aqui todos Todos os dias Não é Nós nos dedicamos A isto Queridos Nós estudamos Eu não consigo Descrever a vocês A quantidade De estudos Que nós fazemos Para poder Estar aqui com vocês E trazendo As coisas Da parte do Eterno Elas não chegam Para a gente Por osmose Nós precisamos Nos dedicar Ao conhecimento Da palavra Não é Então muitas vezes Quando eu olho Esse versículo 12 Pelo que olha Para todo soberbo E humilham Calca os pés Os perversos No seu lugar Por que que o Eterno Colocaria Esta frase Acerca de que Essa porção Específica Do calcar os pés Nos chegaria Desta maneira Nos chega Para que nós Possamos olhar E ter zelo E ter cuidado Queridos Ter cuidado Nós temos a liberdade Aqui no Brasil Ainda temos uma liberdade Religiosa Nós temos uma liberdade De podermos Anunciar A palavra Podermos estar Embora a perseguição Ela exista Em todos os lugares Não é O Brasil Não é um lugar Isento de perseguições Mas é importante Amados do meu coração Nós compreendermos Acerca de uma Religião autoritária Que foi profetizada Que viria Para unir Todas as nações As nações Não se unirão Se não for Por meio De uma religião Muitas pessoas Elas misturam O Estado Com a religião Nós vemos isso Na verdade Funcionar Somente em Israel Não é Foi o único lugar No mundo Onde Estado E religião Deram certo Juntas Embora hoje Israel Tem uma grande Tendência De querer tirar Tudo que se refere A religião Do seu escopo Das suas Leis Muitas pessoas Não querem mais O Shabat Muitos políticos Não querem o Shabat Querem que Tenha direito De comprar E vender No Shabat Não querem Os estabelecimentos Fechados Não é Mas amados Com relação Ao mundo Todas as vezes Que a religião Se uniu ao Estado Como aconteceu Com Roma Como aconteceu Em outras Outros lugares Onde o Estado Se uniu Com a religião Nós só vimos Um domínio Que levou As coisas De mal A pior Nós só vimos Isso acontecendo E agora Novamente Começou um movimento De querer unir O Estado No mundo inteiro O Estado Com a religião Não é E muitas pessoas Vem isso Como algo positivo Mas nós Olhamos para esse Calca os pés Os perversos No seu lugar Calca os pés Os perversos No seu lugar Eu Eu fico pensando Por que que o Eterno Falaria algo assim E eu gostaria De trazer a você Essa reflexão Cobre-o juntamente No pó E encerra-lhe o rosto No sepulcro Então também Eu confessarei A teu respeito Que a tua mão direita Te dá a vitória Não é Então eu Eu acho tão interessante O Eterno Falar No meio de uma Repreensão Com o Inovia Onde ele Está apresentando Coisas Tão extremamente Negativas E De repente ele fala Olha eu vou confessar Ao teu respeito Não é Que a tua destra A tua destra Te conquista A vitória Ou seja Yeshua O nosso Mashiach Aquele que Que veio Vive E reina Para sempre Esse é aquele Que nos traz A vitória A partir daqui O Eterno Começa A falar Acerca Da criação Novamente E ele vai falar Agora de resistência Então Quando ele entra Ele tratou Até aqui Olha você não é isso Você não é aquilo Eu não sou aquilo Não é Não faça comparativos E nós fazemos Continuamente Eu e você Nós lamentavelmente Vivemos nos comparando Se você ver alguém Receber um mérito Que você era merecedor Você olha Para aquela pessoa E fala Por que ele Não eu Por que ele Não eu É uma prática Isso acontecer Não é Que nós possamos Cada vez menos Na nossa vida Seguirmos Nesse caminho Comparativo Que só traz mágoas E hoje em dia Queridos A concorrência A palavra concorrência Não tem jeito De Se eu concorro Eu comparo Eu comparo E eu fico Compreendendo Literalmente O comparo É o com Com isso Eu paro Eu paro Eu paro Para ver Olha Aquela pessoa Tem isso Tem aquilo Ou Eu estou dentro Da companhia Eu tenho de Nós temos pessoas Que trabalham Por Uma métrica Administrativa Não é Então se a pessoa Faz tanto Ela vai Receber o mérito Se ela faz menos Ela não vai receber O nome daquele Que faz mais Vai parar Lá o nome Para todo mundo ver Ou a tal pessoa Fez mais Então esta concorrência Concorrência Ela vai trazer A comparação E nós podemos Parar Com este compasso Nós podemos Por que Para aquela pessoa Isso e para mim Nada Por que Aquela pessoa Recebe isso E eu não recebo Então nós Precisamos Ter muito cuidado Quando na verdade É a mão do Eterno É que nos conduz Em vitória E nós temos Tudo que nós Precisamos ter Hoje Para nós sermos Estáveis Para nós sermos Confiantes E para nós Temos shalom Nós temos Tudo que é necessário E se nós Não lançamos Mão de tudo isso É porque Nós Hoje Não estamos Usando Todo o potencial Que nós recebemos Do Eterno Para utilizar Tá bom Eu não tenho Como seguir Nós vamos dar Uma paradinha Aqui para vocês E a gente já 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 volta Com mais o som Do céu Para vocês E eu espero Que esse curso Possa encher O seu coração De vida De alegria E de esperança Que o Eterno Tem respostas E ele também Tem perguntas Para você Viu Beijos no seu coração A gente volta agora Com o som do céu Aqui Disponibilizamos Para você Nosso whatsapp 19 98910 1395 Queridos Ajudem O nosso canal Lembre-se De inscrever-se Ativar o sininho Deixar seu joinha Todarabá Também lembrando você Você pode ouvir Os nossos programas Aí na nossa página www.osondocéu.com.br Também estará lá O programa Kadosh O programa Halel Outros programas Aí na grade E eu quero Deixar à disposição De você O nosso endereço No Som de Cláudia Você pode aproveitar No horário Que você puder Ouvir Um programa de edificação Que fale O seu coração O seu espírito E eleve a sua alma Eu também deixo Para você Nosso Instagram Estamos lá no Instagram Visite-nos Esteja conosco Lembrando você Assine o Telegram É onde nós estamos Tendo o nosso Maior ponto de comunicação Com todos vocês Quero agradecer A todos os nossos Intercessores E também os Mantenedores Desse ministério Sem você Nós não poderíamos Estar aqui Obrigada por tudo Todarabá Tchau